Vídeo de hoje no Rods Online nós vamos falar sobre a entrada do Rob Halford no Judas Priest. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir para você se inscrever. E para você que está retornando à casa, muito obrigado por mais uma visita. Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a entrada do Rob Halford no Judas, lá nos primórdios da banda. A banda já existia desde lá do final dos anos 60, mas eu vou comentar especificamente sobre a entrada do Halford no Judas, sobre a entrada do Glenn Timpton e tudo baseado na biografia do Rob Halford. Confesso, publicação da editora Belas Letras. Você é fã de Judas, obviamente, mais que recomendado. Então galera, antes da gente falar sobre a entrada do Rob Halford, gostaria de dizer para vocês que a loja virtual do Rods Online é www.rodsonline.com e lá você encontra camisetas de bandas como esta que eu estou usando aqui do Judas. Essa camisa maneiríssima aqui está lá na loja virtual do Rods Online. Tem de várias bandas, tem VCDC, Alice Cooper, Megadeth, Metallica, Kiss, Twisted Caesar, Wasp e muitas outras bandas. Bandas que são difíceis aí de você conseguir. Camisetas, então você vai achar lá na loja virtual do Rods Online. E tem o boné do Rods Online também. Tem camisetas de filmes, de seriados. Então, dá uma entrada lá, www.rodsonline.com Então galera, lá no final dos anos 60, o Rob Halford já era um aficionado por Led Zeppelin, por Deep Purple e ele estava decidido que ele queria ser um cantor. Nessa época o Rob Halford fazia parte de um grupo teatral chamado Grand e ele ficou dois anos nesse grupo teatral e por conta de um professor de música da escola dele ele acabou atuando em bandas locais e uma dessas bandas que foi a que ele ficou mais tempo foi a Athens Wood e era uma banda de metal progressivo. E o Rob Halford ficou na Athens Wood durante um tempo, depois ele largou o grupo teatral dele para se dedicar à banda, só que ele percebeu que com essa banda ele não ia conseguir obter sucesso na carreira musical que era o que ele tanto queria. Aí ele acabou se juntando com uma outra banda que ele ficou durante um tempo que foi a Lord Lucifer fazia um som que tinha uma linha mais hard, misturada com heavy metal e ficou um tempo nessa banda e depois ele formou uma outra banda chamada Hiroshima dessa banda Hiroshima ele ficou muito amigo do Batera, o John Hint e aí a irmã do Rob Halford, a Sue, ela namorava um sujeito chamado Ian Hill o Ian Hill, todo mundo sabe quem é, é o baixista do Judas Priest naquela época ele já tocava no Judas a banda já existia há aproximadamente uns 3 ou 4 anos e a banda ficou sem o vocalista, que era o Al Atkins que na verdade era o criador da banda, um dos membros fundadores da banda e o cara ia sair, ia casar, a esposa estava grávida, o cara já tinha filhos, enfim o cara ia sair da banda, o Batera tinha saído da banda também e ela sugeriu ao Rob Halford que fizesse um teste para entrar no Judas e o Rob Halford gostou da ideia, afinal de contas ele já tinha ele já tinha visto o Judas antes, ele conta que ele já tinha visto o Judas um ano antes gostou da banda, o Judas já fazia alguns shows locais e aí o Rob Halford aceitou fazer aquele teste e o Rob Halford relata que o K.K. Downing, que na época era conhecido apenas como Ken o Ken Downing e o Ian Hill, eles foram até a casa do Rob Halford ele já desceu as escadas tocando uma gaita, que é uma coisa que ele fazia na época e aí os caras conversaram e tal, marcaram de fazer um som e o Rob Halford acabou levando o John Hint, que era o baterista dele no Hiroshima afinal de contas o Judas estava sem batera também e aí os caras acabaram marcando, fizeram uma jam de aproximadamente umas 3 horas todo mundo curtiu, todo mundo curtiu a companhia e aí os caras acabaram consolidando essa formação aí do Judas essa formação inicial, pré-primeiro álbum, antes da entrada do Glenn Tinkton como o Ian, o K.K. o Rob Halford e o John Hint e aí entra uma figura muito marcante na história do Judas que é um sujeito chamado Dave Corky que foi o primeiro empresário do Judas e o Rob Halford relembra que ele se designou empresário do Judas que ele dividiu o apartamento com a Ian Hill naquela época e ele só andava com os caras da banda mas um dia, e o Rob Halford fala que ele era muito falastrão e um dia o cara se designou empresário e o Rob Halford fala que ele realmente correu atrás para a banda que o cara abriu muitas portas porque com o jeito falastrão dele ele ficava insistindo tanto que algumas casas de shows que não queriam que o Judas tocasse acabavam aceitando de tanto que o cara ficava ali perturbando e aí os caras, tá bom, deixa essa banda tocar e o Rob Halford fala que inclusive ele foi o que conseguiu a primeira tour como banda de abertura do Bud e o Rob Halford fala que isso aí foi excelente para eles porque eles ganharam muita experiência de palco com isso aí apesar que o KK e o Ian já tocavam bastante mas eles começaram a tocar em lugares melhores foi graças ao Dave Corky também que a banda conseguiu os primeiros shows internacionais que aconteceram na Holanda e na Alemanha e aí o Rob Halford fala que naquela época que eles tinham uma dinâmica curiosa que era o seguinte o David Corky não acompanhava a banda eles tinham um escritório aí a banda nessa época os caras juntaram dinheiro e compraram uma van e para eles isso facilitou muito a logística deles também e aí o Rob Halford fala que o David Corky ficava lá no escritório da banda fazendo ligações, tentando agendar shows e a banda saía em turnê e o Rob Halford fala que era interessante porque eles ligavam para o David Corky eles tinham um horário marcado eles ligavam normalmente antes da passagem de som e o David Corky falava olha, daqui a dois dias vocês têm show não sei aonde e passava lá o lugar e os caras se mandavam, tinham que ir para lá e ele falou que essa era a dinâmica que eles sempre ligavam para o cara antes da passagem de som e ele direcionava para onde a banda tinha que ir seguindo aquela logística, aquela maluca que o cara tinha traçado e o Rob Halford fala que uma ligação especial foi a que mais deixou ele entusiasmado que foi quando eles estavam na Noruega e aí o David Corky ligou com aquele jeito falastrão dele mais empolgado do que nunca falando que a banda tinha conseguido um contrato de gravação que era com a Ghoul Records com a Ghoul Records entra um personagem chamado David Howells que era um executivo da gravadora e esse cara gostou do som do Judas ele falou que ele não se importava com o visual mas que ele tinha uma ressalva a banda precisava ter um quinto membro parece que naquela época isso aí era uma coisa que agradava as gravadoras e aí os caras porra, e agora? como é que a gente vai fazer? botar um quinto membro? eles não sabiam se eles botavam um tecladista um cara para tocar saxofone e aí eles acabaram chegando à conclusão que seria interessante colocar um segundo guitarrista e foi o David Corky que sugeriu o Glenn Timpton que tocava numa banda chamada Flying Hat Band essa banda inclusive já abria shows para o D-Purple e o Robbie Halford falou que já tinha assistido que tinha curtido essa banda e aí os caras combinaram de ir lá assistir um show do Flying Hat Band e aí foi todo mundo foi o Ian Hill foi o KK e o Robbie Halford conta que eles assistiram um show que curtiram mas que não falaram com o Glenn nesse dia e o... passado alguns dias sem marcar nada sem combinar o Robbie Halford e o Ken eles estavam numa loja o KK, né? eles estavam numa loja de discos quando o Glenn Timpton entrou e o KK já foi lá se apresentou foi falar com o Glenn Timpton e falou olha cara a gente viu tua banda a gente gostaria a gente tem uma banda também chamada Judas Priest e a gente gostaria você entrasse na banda e aí o Robbie Halford conta que o Glenn Timpton muito reservado muito colhido ficou ouvindo mais do que falou mas que um assunto em especial chamou a atenção dele que foi o contrato de gravação e aí ele conversou com os caras falou que depois daria uma resposta ficou de pensar e tal os dias foram se passando nada, nenhuma resposta foi quando o Dave Cork resolveu ligar pro Glenn Timpton e falar meu irmão e aí, como é que é? tem resposta ou não tem? e a Flying Hat Band tinha acabado o Glenn Timpton inclusive ele era o vocalista dessa banda a banda chegou ao fim e aí o Glenn Timpton aceitou entrar no Judas Priest acabou ingressando nessa formação aí que iria vir a gravar o primeiro álbum da banda mas isso é assunto pra um outro vídeo bom galera antes de encerrar esse vídeo eu vou pedir pra você deixar aí no seu comentário você é fã de Judas? você já leu a biografia do Rob Halford? confesso curtiu o vídeo? deixa aí nos seus comentários deixa seu like maroto se você não é inscrito do canal por favor se inscreva um abraço a todos até o próximo valeu fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí